Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Billy E hoje pessoal a gente vai tá Indo pra última torre Torre do Gelo Tá continuando a Imperset aqui Onde a gente parou e vamo nessa Torre 10, sombras e o caixão Vamo primeiro no caixão Vamo nessa Tá frio aqui embaixo Tá frio mesmo Explorar tudo aqui Aqui não vou dar tanto dano Porque eu tô com gelo, deixa eu botar pro veneno O veneno vai ser mais devagar né Vamo no gelo mesmo Esse negocinho chato aqui que deixa o cara lento Aqui já é o segundo nível Deixa eu quebrar isso aqui Deixa eu ver o que temos aqui Opa Pilantra Olha como é que ficou grande o bagulho O que eu já fui Já né Deixa eu ir ali Toma 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 O que tem aqui Pilantra escondida aí Já fui ali Já Deixa eu ver o que tem aqui Ó As pilantra aqui ó Já foi Agora o segundo nível Isso Isso Claro Cheira a morte Credo É frio de certo Apertei os dois ali Não sei o que aconteceu Agora tudo aqui Pode vir Pode vir Pode vir Pode vir Que aqui é monstro Caramba Olha o que Disse que é mesmo Eu acho que eu tô com gelo Se eu fosse com fogo ia ser mais rápido Tive que tem muita coisa aqui ainda Não O veneno vai mais rápido O que tem aqui Eu vou voltar pro começo Não Que lugar é esse É onde eu tenho que ir mesmo Não tinha que ir mesmo Exatamente Quebra Quebra tudo aí Tem uma torre ali ó Quebre Vou usar o veneno Vai mais rápido Ah nossa de novo Seja por isso A gente quebra tudo de novo O que tem aqui O que tem aqui Pra cima Pra cima tem o que Vai tá no mesmo lugar né Ou não Ué 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 cadê o final O final disso aqui Ah tá aqui ó Tamanho do bagulho Nossa é grande Tamanho do mapa O que tem o que tem aqui O que tem aqui e aí e aí e aí tá ali tem alguma coisa de chuvinho aqui ó e aqui outro morto mas o botão é arranjendo né se movimentando é pesado arranjendo deve ser uma cadeira de velho olha que isso vale faixa facada também abrimos tudo o burro de vim a importância abriu as proximidades o que temos aqui o próximo nível deixa eu ver que tem ali em baixo e depois do outro lado tem gente para tutelado aqui e aqui em baixo né aqui em baixo e um a delícia oi oi quase morri de usar uma parada ali não deu muito certo quase que eu fui para banho o nível ou nessa oi olha aqui grande e olha o segredinho que tem vamos ver como é que é esse aqui eu leio com tanto do alguma coisa e aqui passa nas nas porta congela alguma coisa aqui Não, era só pra mim vir, né? Tem dois e meio de chegar aqui Vamos pegar esse dinheiro aí Vou acabar morrendo ainda Muito fio aqui embaixo Pena Eita, pega Um roei de elefante Pior que é, ó Pegar o veneno Errou Ó, me petrificou ainda, velho Nojento Ali provavelmente também é uma letra extra Se matar ele na Na magia, perde Tem que ser só na porrada Tem aqui Ó, os pilantros escondidos aqui, ó Me petrificou de novo, ó Aqui também, ó Dois ao escondido Temos aqui Vem então, vem então, vem Vem na porrada, então Vem na porrada Tome Aqui é o próximo nível, né? Tá, deixa eu ver o que tem aqui Ah, é fora Pode vir, pode vir Vem que eu vou quebrar tudo Aqui embaixo Ah, aqui embaixo eu não passei não Toma Fondidinho O que tem aqui Tô na maciota Pilantro Deixa eu ver o que tem Vai dar a volta, né? Dei a volta, exatamente Vamos nessa Pro mais difícil agora Parece fácil, mas quando o cara tá bem no comecinho Nossa Leva um pau, né? Pro mais difícil Nível 2 Pode vir Usar o veneno Veneno contra veneno Invisível aqui Tomando Porrada Tome Foi? Foi, um nessa É fora, rapaz Pronto Foi tudo Vamos nessa Terceiro nível Exatamente Vamos nessa Quando não tem proteção É fácil Peraí que quando tem assim O cara tem que ficar aguentando Tem as letras enchendo o saco Caramba Vou usar o veneno, então Não vai morrer, não? Tá louco Meu Deus Explodiu tudo Subi mais um Último O bloco Me petrificou, eu acho É Sai fora Matar essas pilantras Tudo antes que eles me matem Ainda Me petrificaram Ai, eu vou morrer Não Bora Pilantra Me enfraqueceram Ah, é fora Fica aí Fica Toma Mais algum Viu? Quando não tá com seus amiguinhos Tu é bem fraquinho Último nível Um boss Ou a gente já mata Ou não vamos matar mais Bom Essa foi a torre do que mesmo? Torre das sombras E o caixão Bom, se você gostou Deixa o like aí Comenta o que achou Compartilha se achou interessante Eu vou fazer mais um vídeo Pra mostrar o Lord Z Se não gostou Também pode deixar o dislike Não tem problema E se você é novo aqui no canal E curtiu o vídeo Não esquece de se inscrever aqui embaixo E deixar aquele like É tudo de graça Me ajuda muito E não esquece de ativar o sininho Também Pra receber os vídeos E é isso Não esqueçam de beber água Principalmente se você passar muito tempo Na venda PC aí Jogando, trabalhando E não esqueçam de ler alguma coisa também Independente do que seja Não sendo no PC ou celular Tá valendo É isso aí Até o próximo E agora sim Último vídeo E Falou Tchau 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 Tchau